E um incêndio de grandes proporções esse final de semana deixou muita gente preocupada, principalmente da região norte aqui da ilha de Santa Catarina. O Paulo Miller vai trazer as informações. Gigantesca área lá em Paulo, oito hectares é muita coisa, hein? Verdade, Polito, oito hectares de mata nativa e de eucalipto que foram destruídas, então, por esse incêndio de grandes proporções lá no canto do Lamim, que é uma área que fica entre Canas Vieiras e Jurerê. Os bombeiros chegaram a acionar o arcanjo para tentar combater esse fogo jogando água do alto, mas como os eucaliptos são muito altos, a água não alcançava o solo, então os bombeiros abandonaram essa tática e passaram a combater o fogo por terra usando abafadores. Esse incêndio começou por volta das dez e meia da manhã de sábado e só foi totalmente controlado por volta das cinco horas da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe qual foi a causa desse incêndio. Uma perícia deve ser realizada no local para tentar descobrir o que, então, provocou essas chamas. Como eu falei, oito hectares, Polito de mata nativa e de eucalipto, então, foram destruídas lá na região norte, aqui da ilha de Santa Catarina. Volto contigo no estúdio do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.